Era preciso muita força mesmo. Os metalúrgicos sabiam que a luta não seria apenas contra a radicalização da Fiesp. Por trás da negociação estava o governo fazendo coro com os empresários. O sindicato denunciou no começo de abril que o governo estava segurando os salários, enquanto deixava rolar solto os preços de vários produtos. Em pleno congelamento, a imprensa dos metalúrgicos informava que os preços da carne, farinha, tomate, pão e café, por exemplo, tinham chegado a níveis insuportáveis, entre 1.041 e 2.024%. Como se não bastasse, o governo dá um jeito e reduz o IPI dos automóveis. Para os empresários, tudo. Para os trabalhadores, a lei do arrocho, o plano verão. Estava ficando cada vez mais clara a intenção do governo de desmoralizar o movimento dos trabalhadores metalúrgicos, que tem o mais forte candidato à presidência da República, o Lula. A maior liderança da classe trabalhadora dos últimos tempos. 22 candidatos à presidência, eu vou lembrar de alguns. Brizola, Covas, Ulisses Guimarães, Maluf, Fernando Gabeira, Enéas, Silvio Santos, Marronzinho, quem é que se lembra? Agora, com tudo isso, o governo estava preocupado com o Lula. Por que, hein, Paulo Sérgio? O Lula é um produto da classe operária. Assusta. O Lula foi construído. O Lula não veio de um plano de governo comprado. O Lula era o próprio projeto da classe trabalhadora em transformação. Agora, Dirceu, como é que os discursos batiam na classe trabalhadora? Os discursos do Lula, que a gente já sabe que, evidentemente, tinham acolhida, e do Collor, e o Collor falava para os descamisados, entre muitas aspas, não? Pois é. O Paulinho falou muito bem, né? O Lula, ele foi um produto da classe trabalhadora, e o Collor foi um produto fabricado, né? As pessoas rejeitavam o discurso do Collor, mesmo, ele dizia que falava para os pobres. Ele era um cara construído, realmente, ele teve um trabalho de marketing muito bom. Talvez, em 89, foi quando apareceu o trabalho de marketing aqui no Brasil, né? Uma figura construída, um cara, você pega o debate entre ele e o Lula, um cara que chegou, tinha um banquinho mais alto, para ele ficar, parecer mais... Imponente, né? Eu estou dando essa questão do marketing, porque foi o cara fabricado pela Rede Globo, e que era para manter o status quo. Essa era a verdade. Então, ali, em 89, eu costumo ser radical quando eu coloco. Ali, realmente, existia uma luta de classe. Eram dois projetos antagônicos. De um lado, manter o que estava, arrojo salarial, né? Benesses, quando ele se dizia, olha, vamos acabar com os marajás. Na verdade, era dar mais poder aos marajás, tanto que foi comprovado, o cara caiu um ano depois, né? Um ano e meio. Um ano e meio depois. E o Lula, não. O Lula tinha aquele discurso de acabar com a pobreza, a reforma agrária, aquela coisa toa, né? E que... É o que o Lula propunha, ele fez. Exatamente. O que ele propôs, ele fez, né? Entendeu? Então, era aquilo. O discurso dele... Mas muita gente acreditou no discurso do Collor, né? Infelizmente. Então, ele era um cara todo maquiado, né? Maquiado que eu digo assim, um produto maquiado. Que foi vendido, né? Ele vendia a modernidade, né? Vendia a modernidade. É como se ele fosse tirar o país do atraso. Era um cara que andava, na época, um cara que conseguiu vender muito jet ski, popularizou o jet ski. Que foi graça. Foi o primeiro que começou a andar com jet ski, né? Quem se lembra disso? Aham. Todo dia ele corria lá no planalto, dirigia a camiseta, pilotava avião. Pilotava avião. E camisetas, senhor, é o... Cada dia com uma mensagem diferente. Com uma mensagem diferente. Ele era um marqueteiro danado. Muito, muito. Então, o marqueteiro dele, hoje eu não me recolho quem foi o marqueteiro dele, que realmente trabalhou muito bem. E assim, o poder econômico pesado em cima dele. Quer dizer, o poder econômico ganhou aquela eleição, né? E assim, o Lula realmente balançou as estruturas. Então, às vezes a gente fala, pô, o Lula perdeu, né? Perdeu em 89, depois perdeu novamente em 98, né? Em 94. Contra o Fernando Henrique. É, acabou perdendo o Fernando Henrique e tal, né? Enfim, mas foi acumulando, acumulando experiências, né? E deu no que deu. Hoje o Brasil... Chegou. Hoje o Brasil está estabilizado, né? Se estuda mais. Eu posso dizer com todo orgulho, né? Que eu sou um produto do governo Lula. Por que eu sou um produto do governo Lula? Porque eu voltei a estudar, quando eu tinha condições, já com 40 anos, no governo Lula. Em 2003, voltei a estudar, me tornei sociólogo. Acabei fazendo uma pós-graduação na USP. Estou fazendo uma outra agora na Universidade Federal do ABC. Coisa que o Lula que implantou aqui, então isso... Eu acabo até me arrepiando por conta de eu dizer que eu sou um produto do governo Lula. Vamos ver mais um vídeo. Quando o TRT julgo de sírio instaurado pelos patrões e concede apenas 29% de reajuste, os trabalhadores decidem ignorar a provocação da justiça e continuam em greve. Lula vai às principais fábricas da base para dar o seu apoio ao movimento. E diz aos metalúrgicos que qualquer acordo favorável, além dos 29%, só sairá, se houver muita pressão dos trabalhadores. Podem dizer que a gente está radicalizando no discurso. Mas vocês sabem que é verdade isso. Vocês sabem que a maior agonia de vocês é chegar no dia 10, ao invés de pagamento, estará 0, 0, 0, 0. Porque o que vocês ganharam ficou na cooperativa. Agora mesmo a imprensa perguntava para mim se essa greve não ajudaria a minha campanha ou não prejudicaria a minha campanha. Eu dizia para a imprensa, olha, a pia ousada não está pensando nisso. Tanto se perder quanto se ganhar, a pia ousada tem consciência que o resultado vai ser a capacidade política deles de analisar se tiver organização ou não. Tudo lá na frente da Vox, mandou a imprensa perguntar para os trabalhadores como é que está a vida do trabalhador nesses 10 anos, se piorou ou melhorou. A gente vai dar uma chegadinha aqui, conversar aqui com os companheiros. Companheiro, sua vida em 10 anos melhorou ou piorou? Piorou. Piorou muito, companheiro? Muito. Por quê? Piorou em quê? Porque o salário não está dando para sobreviver. Piorou, piorou, tudo piora. Acho que a cada minuto está piorando mais, né? Acho que a gente está meio feio. Tem uma perspectiva boa para os filhos da gente, mas está muito feio a coisa, viu, nego? E essa greve para você, o que é que significa? Uma coisa que pode dar uma força para começar a melhorar isso daí? Olha, tem... A perspectiva é de melhora, a gente pensa na melhora. Na minha opinião é para melhora. O que é que você acha aí do companheiro Lula hoje aqui presente na Mercedes? Foi uma força boa para os metalúrgicos. Sempre foi uma força no ABC para os metalúrgicos. E no Brasil todo é uma força boa. O Sérgio, qual era o salário médio do metalúrgico na época e quanto é que era uma cesta básica? Você lembra? O salário médio de um metalúrgico, acho que estava por volta aí de 2 mil, 2 mil e 500 reais. E uma cesta básica estava por volta de 105 a 120 reais, mais ou menos. Dava para comprar carne? Não dava. Quando saiu o salário, qual era a primeira providência a tomar? Correr no supermercado antes do preço não dá. Era pagar a cooperativa. Pagar a cooperativa? Era pagar a cooperativa, porque eu trabalhava na Volkswagen e a gente comprava na cooperativa para pagar no final do mês. E quando chegava o Olerite, é o que o Lula falou no vídeo, vinha a zero no Olerite, você não tinha salário. Gente, como é que sobrevivia? A cooperativa te ficava com o seu salário. Como é que sobrevivia? Sobrevivia pagando aluguel, prestando dinheiro um do outro. Era uma vida bem difícil? Muito difícil. O trabalho não dava, simplesmente não dava. Quer dizer, perder o trabalho ali, digamos, quase que não fazia muita diferença. É, porque não tinha muito a que perder, né? Você já não tinha. Vamos botar a música na conversa. E agora? Marcelo? Bom, agora vamos tocar uma música que é de minha autoria, que eu escrevi para violão e clarinete, que chama Machadiana. Aliás, o violeta é por causa do violão e clarinete. Ah, exatamente. Isso. E é uma pétala inspirada num conto do Machado de Assis, por isso que ela se chama Machadiana. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto